Como é que o senhor... Vamos esperar 15 dias, né? Vamos esperar 15 dias. Vamos esperar 15 dias. O senhor... A gente tem força de expressão, nada mais. Às vezes as pessoas se entusiasmam um pouco, né? Foi simplesmente força de expressão, nada mais do que isso. Está preocupado com a base aliada? Está preocupado com a base aliada? Zero, zero de preocupação. O PSDB tem quatro ministérios, os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções. Ainda agora, me ligaram todos, né? Um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, não foi ele quem falou, né? O senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB. Acho que não há esse problema. O senhor acredita na lealdade do deputado Rodrigo Maia, presidente? Acredito, plenamente. Ele só vai dar provas e lealdade o tempo todo. O senhor falou do BRICS, mas não falou do G20. E a população, que é muito mais inteligente do que essa gente pensa, sabe que a raposa não é a criatura mais indicada para cuidar das galinhas. O presidente da Câmara, nesse momento, eu disse ontem a vocês, não me cabe fazer defesas na tribuna da Câmara, na presidência da Câmara. E cabe ser o coordenador da votação, do processo, da denúncia. Por isso que eu tenho me mantido afastado do tema. Eu aprendi em casa a ser leal, ser correto e ser... A cada dia aumentam as vozes no Congresso que consideram inevitável o afastamento de Temer, o que colocaria Rodrigo Maia provisoriamente na presidência da República. Ontem, o presidente em exercício do PSDB, Tasso Gereissati, disse que a crise está levando o Brasil à ingovernabilidade e que Maia tem condições de dar estabilidade ao país. Em sentido contrário, hoje, o também tucano Aluísio Nunes Ferreira, ministro das Relações Exteriores, saiu novamente em defesa de Temer. Ele disse que, do ponto de vista dos interesses do Brasil, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os recentes ataques de dirigentes do PSDB ao presidente da República, quando ele representa nosso país na cúpula do G20. O que sabe, como diz o povo, quem tenta colocar um pé em cada canoa acaba caindo na água. Para quem...